0 pontos desta equipa da Associação Descortiva de Vagos. Vastiil. Colocar na tabela e mais dois pontos para Vastiil. Mais feliz. Não conseguiu marcar, já três perdas de bola. Certo que toma cinco ressaltos, mas... Quem continua a pontuar é a formação da casa. Vastiil, Vastiil. Mas faltou ali algum... Um jeitinho para colocar a bola no sexto. Um jeitinho esse que não falta do outro lado, Vastiil. Passo no canto. Ana Raimundo. Passo para Vasti. Tudo bem feito, tudo bonito e mais dois pontos para a Jogueira. 30. Vastiil, de 0 graus. Não cai o lançamento, o ressalto para Fayard. Vasti desta vez coloca a bola no chão. E marca com a falta. Grande bola para Vasti. A equipa do CPN, naquelas zonas do ressalto ofensivo, pelo menos. E depois, em termos ofensivos, também tem criado ali algumas situações mais difíceis para a Isabel. Portanto, momento mais para Vastiil. E o Jogueira aproveitar isso e afugir já para sete pontos. E quem aproveita o quarto ponto, quarto ponto na partida, Vastiil. E obriga, claro. Leva para a nova vantagem, Mário. E obriga o Agostinho a pedir um desconto de tempo. Sim, a Vastiil marcou os últimos quatro pontos da equipa do Jogueira. Está a aparecer no momento a Neném. A equipa do CPN pode se queixar um pouco da sua menor eficácia ofensiva, porque está a ser muito penalizadora. Grande bola. Agora a Diana a encontrar bem a Vasti, que depois, numa passada lá... Da equipa do Francisco Ferreira, deixaram o Pajardo sozinha, não para o Verto. E Hidalgo no salto. Vasti. Vastiil em dois pontos. Marcá-me lá com 100% de eficácia, mas agora o Jogueira com Carla Hidalgo. Bem, este passo por trás das costas. Brilhante assistência. Espetáculo. Vamos highlight. Espetáculo aqui no Funchal. Muito bem. Agora esta jogadora... Carolina com o salmo número 11. Assistência agora para Vastiil. E estávamos a falar da passagem para a frente da equipa da casa. Apenas poucos. Ela aqui iguala. Esta jogadora. A Jogueira também tem 15 pontos. Carolina Hidalgo ali a cortar nas costas. E... Uma possível jogada de 3 pontos também. Empate na pernóis também ali. Ana Raimundo. Agora ali um contra um. Com Diana Ruth. Não consegue. A bola vem meter a Vastiil. Depois da disputa de 3 jogadoras da Francisco Franco. Da equipa do Jogueira. E essa premiada. Ataca o Jogueira. A Vastiil. Agora sim. A marcar os 2 pontos. A fugir. Agora é a Mafalda Batista que recebe entrada para tentar resolver. Mas também mais um roubo de bola de Vastiil. Ela converte este contrato para esta jogadora que está a fazer de facto uma partida muito, muito positiva. E cá está mais um roubo de bola. Em exceção ali de Vasti no contra-ataque. E era para o ataque. Vastiil ali dos 0 graus. A imagem de marca da norte-americana. A receber bem de Gabriela Raimundo. E depois Mariana Garrido rouba a bola a Ana Raimundo. Contra-ataque Vastiil. E ainda Vastiil. E agora sim. A norte-americana a subir e a carimbar mais 2 pontos. Ainda a Gabriela Raimundo à procura da Carla Hidalgo. Vastiil. E cai o triplo. Vastiil do meio da... Agora quem vai organizar o jogo do Jogueira agora. Grande passo para Vastiil que vai subir e carimbar. Grande assistência também. De facto o Matas. Ainda esramos. Falha o lançamento. Depois Fajardo. E é Vastiil quem limpa. Sobe o carimba e arranca falta. Fajardo a arrapar ali a tabela. É o 12º ressalto para esta atleta. E Vastiil a ir até ao final. Subir e carimbar. Perante a oposição muito forte. E a Jogueira para o ataque. Com Ana Raimundo na condução. E grande passo para Vastiil. A olhar para o lado. Ana Raimundo de facto. Vai ser organizado por Ana Raimundo. O Jogueira que mantém grande parte do seu 5 inicial. Pelo menos... Lá a mão aqui para Gabriela Raimundo. Bola para a Hill. Está com o sexto. Aguenta o contacto. E marca. Boa bola de Vastiil. Um bocadinho. Aquilo que... Era a sua... O seu posicionamento defensivo. A sua atitude defensiva. Mas... A ser imediatamente castigado. Mas do outro lado. Vastiil. Marcaram o 2º triplo. Quem queria aparecer. Só viu uma colega de equipa. 5 segundos apenas para jogar. Passa no Caio. Mas Hill ainda com a bola. O lançamento é apertamente. E cai o lançamento. De Vastiil. A terminar. Para... A entrada de Inés Ramos. Aqui Hill. Recebe 0º. A rodar frente a Roseiro. Sofre a falta. E marca. Vastiil. O jogo claramente. Agora aqui a fazer o gosto à mão. Dois triplos consecutivos. Mariana Carvalho. Inés Faustino a demonstrar que também não pode ser. Deixada sozinha. Mas quem está com a corda toda. É Vastiil. A receber e a marcar. A com sexto. O Pangrúz agora com dificuldade. Deixa a bola para Vastiil. Que no contra-ataque marca dois pontos. E desconto de tempo. Os lombos continuam na frente. É certo que o Jogueira recuperou. Mas ainda não conseguiu empatar. Nem sequer passar para a frente. Mais uma vez. Vastiil. Incansável. A recuperar. E a confirmar o duplo-duplo. O que...